Eu sou dengosa, gosto de carinho Amor pra mim tem que ter denquinho Eu sou assim, dengosa para amar Procuro alguém dengoso para ser meu par Amar com dengo, dá gosto da gente amar Beijar com dengo, dá gosto de se beijar Amor com dengo, torna mais gostoso o carinho Mas para amar com dengo é preciso ter jeitinho Eu sou dengosa, gosto de carinho Amor pra mim tem que ter denquinho Eu sou assim, dengosa para amar Procuro alguém dengoso para ser meu par Amar com dengo, dá gosto da gente amar Beijar com dengo, dá gosto de se beijar Amor com dengo, torna mais gostoso o carinho Mas para amar com dengo é preciso ter jeitinho Amar com dengo, dá gosto de se beijar Amor com dengo, torna mais gostoso o carinho Amor com dengo, dá gosto de se beijar Amor com dengo é preciso ter jeitinho Eu sou dengoza, gosto de carinho Amor pra mim tem que ter denquinho Eu sou assim, tem goza para amar Procuro quem tem gozo para ser meu pai Procuro quem tem gozo para ser meu pai